Embraer C-390 Millennium. A aeronave de transporte de nova geração. O C-390 Millennium conclui certificação como receptor de reabastecimento em voo. Concluiu com sucesso a campanha de certificação militar como receptor de reabastecimento aéreo. E realizou a validação de reabastecimento do par KC-390 e C-390. Atingindo mais um importante marco no desenvolvimento do programa da aeronave militar multimissão C-390 Millennium. O procedimento de reabastecimento aéreo permite que a aeronave receptora permaneça no ar por mais tempo. Estendendo seu alcance ou tempo de espera. As demonstrações foram realizadas na planta da Embraer, em Gavião Peixoto. Com voos realizados para demonstrar uma variedade de condições de reabastecimento aéreo entre duas aeronaves KC-390. Pilotos e engenheiros da Força Aérea Brasileira participaram de voos como parte do processo de certificação. O C-390 usa um sistema de controle de última geração. Com leis de controle desenvolvidas pela Embraer, especificadamente para o C-390, e suas capacidades multimissão. Mais de 4 mil horas de simulador foram executadas no desenvolvimento, avaliação, treinamento e qualificação, da lei de controle específica para este tipo de operação, resultando em excelentes qualidades de voo e carga de trabalho adequada para a tripulação nesta operação tão exigente. Como receiver, a aeronave se comportou muito bem, a despeito da inércia causada pelo grande peso da aeronave, pelas suas dimensões. Ela apresentou qualidades de voo muito apropriadas para essa missão. Mais de 80 contatos e 50 toneladas de combustível foram transferidas em 28 voos, demonstrando as características de voo, funcionalidades dos sistemas e capacidades da aeronave. A capacidade de reabastecimento em voo entre duas aeronaves do mesmo modelo, usando podes sob as asas, é única nesta categoria. Isso permite aos operadores do KC-390 Millennium ampliar sua capacidade de transporte logístico e operações de busca e resgate, aumentando a autonomia e o alcance de suas missões, sem a necessidade de utilização da unidade de reabastecimento de fuselagem na rampa da aeronave. Desde sua entrada em serviço, o KC-390 provou seu excelente desempenho e capacidade, como uma aeronave multimissão da nova geração. Embraer KC-390 Millennium, a aeronave de transporte de nova geração.